E depois que duas pessoas morreram em menos de 10 dias por falta de vagas em hospitais de referência imprudente, outro problema afeta o atendimento público de saúde na cidade. O tomógrafo, gente, do hospital regional está quebrado, viu? O hospital não informou há quanto tempo o equipamento está quebrado, mas disse que está em manutenção e nesse momento a unidade aguarda a entrega de uma peça que deveria ter sido feita na semana passada, viu? A previsão, segundo o hospital, é que isso aconteça até a semana que vem. Os pacientes que precisam de tomografia, de acordo com a gravidade, são encaminhados para a Santa Casa de Presidente Prudente. Ontem, na sessão da Câmara, foi aprovado inclusive um requerimento do vereador Demerson Dias para que seja realizada uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde com as autoridades municipais, estaduais e federais. Qual que é a ideia dessa história toda? É discutir a regulação das vagas de UTIs e semi-UTIs em Prudente, que hoje é feita pelo sistema CROSS, gente. É aquele sistema que fica centralizado na cidade de São Paulo.